Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. E neste vídeo eu quero falar sobre uma pergunta que é muito me questionado aqui na minha clínica privada, ou mesmo nas avaliações feitas nos hospitais, ou mesmo por colegas que não são especialistas e não são na área. Eu operei a vesícula e continuo com sintomas. Por quê? Muitas pessoas se fazem essa pergunta. Eu estava com sintomas? Continuo igual? Será que eu coloquei minha cirurgia fora? Será que eu perdi tempo fazendo a cirurgia de vesícula? É sobre isso que nós falaremos neste vídeo. Antes de mais nada, eu convido você que não é ainda inscrito no nosso canal, clique embaixo do vídeo onde diz inscrever-se. É totalmente gratuito. Vai aparecer do lado um sininho. Se você clicar no sininho, você vai ativar as notificações e será avisado que nós estamos com publicações novas e inéditas aqui no canal do Planeta Intestino. Se quiser dar um like, um ok, um joinha aqui para o canal Planeta Intestino, é importante e interessante para o nosso canal. Sempre lembrando, eu não me canso de falar, eu sou muito questionado em box em relação a isso aí. Nós não vendemos curso nenhum, nós não vendemos remédio, nós não vendemos camiseta, nós não vendemos filtro de água, nós não vendemos absolutamente nada. Não somos patrocinados por nenhum tipo de marca de medicamento, por nenhum tipo de parte da indústria farmacêutica, não. Nosso objetivo é trazer informação gratuita para as pessoas que não têm condições de ter um especialista na sua cidade ou que não têm condições financeiras. E, obviamente, nós sabemos que tem muitas pessoas que têm condições financeiras e têm convênios e que fazem parte do nosso Planeta Intestino. Inclusive, muitos profissionais da área da saúde, temos mais do que 12 países ao longo do mundo que estão nos acompanhando aqui. É um prazer para o Planeta Intestino ter você conosco. O objetivo é falar a linguagem clara para o leigo, mesmo tendo médicos e profissionais da saúde nos acompanhando aqui. O objetivo é falar para o leigo. Muito bem, vamos responder essa pergunta aí. É possível um paciente ter sintomas, dor no lado direito do abdômen, que é embaixo da costela do lado direito, chama-se hipocôndrio direito. Às vezes, irradia, corre essa dor um pouquinho para o epigastro, no famoso local onde as pessoas chamam popularmente da boca do estômago. Tem náuseas, tem vômitos. E operar a vesícula e continuar com esses sintomas. É possível isso? Primeira coisa, apenas para lembrar, todo coloproctologista, primeiramente tem que ser cirurgião geral ou cirurgião do aparelho digestivo para fazer a coloproctologia. Ou seja, até o ano de aproximadamente 2000, eu operava muito vesícula. Depois que eu fiz a especialidade, eu abandonei a parte da coloproctologia, a parte da cirurgia digestiva. Mas é uma coisa que sempre foi do meu dia a dia. E ainda por cima, os pacientes ainda me procuram para se informar em relação aos sintomas. Quais sintomas geralmente os pacientes se queixam depois de fazer a cirurgia de vesícula? Alguns casos, obviamente. Deixa eu lembrar o seguinte. A cirurgia de vesícula é muito comum de ser feita. Uma cirurgia rápida. Uma cirurgia tecnicamente simples. Obviamente, todas as cirurgias têm os seus detalhes. Estima-se que nos Estados Unidos faça-se 900 mil. Tem estatística dizendo 1 milhão de cirurgias de vesículas ao ano nos Estados Unidos. É uma das cirurgias mais comuns e mais frequentes porque pedra na vesícula ou colelitíase é algo extremamente frequente. E eu estou afirmando bem isso. Quem tem pedra na vesícula tem que retirar. Ponto. Independente se é grande, se é pequena a pedra. Pedras às vezes pequenas. Nós temos um vídeo que a gente fala sobre pedra na vesícula. Pode causar pancreatitis por causa de escapar pelo ducto cístico. Ou seja, sair da vesícula e batê-la no pâncreas e machucar o pâncreas e causar pancreatitis. Tem que operar. Eu não estou dizendo aqui em hipótese alguma que você não tem que operar. Você tem que operar. Não existe remédio que é para curar pedra na vesícula. Ok? E estes sintomas não é em todo mundo que aparece. Em mais de 65% ou até 70% dos pacientes que operam cirurgia de vesícula, hoje em dia tudo é feito por laparoscopia, por vídeo. A recuperação é alta. Tem alta às vezes no mesmo dia ou no máximo no outro dia. Recuperação na rata não vai ter sintomas absolutamente nenhum. Mas existe uma estatística que até 30% a 35% dos pacientes pode ter algo que nós médicos chamamos como síndrome pós-colecistectomia. E por que isso ocorre? A vesícula, na verdade, é um reservatório da bile do fígado. Toda bile que é produzida no fígado, ela primeiro passa para a vesícula. Depois, de acordo com a tua alimentação, a vesícula é estimulada, ela murcha e ela joga essa bile diretamente no duodeno. O que é o duodeno? É a primeira porção do intestino delgado logo após o estômago. E ali é eliminado e desce em direção à parte do intestino delgado. Em relação ao absorvido no hílio, que é quase chegando no intestino grosso. É assim que funciona. Quando você retira a vesícula, não tem mais esse reservatório. Na verdade, a bile que é produzida no fígado, passa ali pelos ductos hepáticos comuns, que a gente chama. Passa pelo colédoco e é eliminada diretamente no duodeno. Nessa porção logo após o estômago. E por causa disso, muitas pessoas por causa dessa sobrecarga de bile, que é produzida em grande quantidade e às vezes liberada mais frequentemente ao longo do dia, acabam tendo esses sintomas que nós chamamos da síndrome pós-colicertomia. Ou seja, operou a vesícula e continuou com o quê? Dor no lado direito. Outras continuam com náuseas e com vômitos. Que justamente é o que a pessoa gostaria de se livrar. Outras muito frequentes, que acabam procurando muito, eu como coloproctologista, tendo diarreia. Às vezes, diarreia muito intensa. E outras notam que piora os sintomas de refluxo. Azia, queimação, dor no estômago. Ou até as pessoas que nunca tiveram começam a ter essa sintomatologia. Ok? Na verdade, em média, essa síndrome pós-colicertomia aparece nas pessoas que vão ter essa predisposição para aparecer. Não é por cirurgia mal feita, não é nada disso. É por... Geralmente acontece entre o terceiro e quarto dia da cirurgia. E pode levar até seis meses para aparecer essa tal de síndrome pós-colicertomia e começar com esses sintomas. Às vezes não é bem nos primeiros dias. Às vezes na primeira semana, terceira semana, no segundo mês, no terceiro mês, que pode começar com esses sintomas. Ok? Geralmente se dera por causa da sobrecarga de bile. E muitas vezes a bile em grande quantidade lançada no duodenum, como não tem mais a reserva da vesícula, ela volta para o estômago. A gente chama isso de refluxo biliar. Em vez dela descer em direção ao delgado, ao intestino delgado e ir em direção ao intestino grosso lá, às vezes por causa da quantidade retorna para o estômago. Aí dá sintomas de azia, de refluxo. Só que a gente diz que não é um refluxo ácido, é um refluxo biliar, por causa da bile que está retornando para a parte do estômago. Ok? Notícia boa. Geralmente, com o passar de seis meses a um ano, isso aí desaparece completamente. Às vezes apenas dá algum tratamentozinho de suporte. Mas eu tenho uma notícia que você não vai gostar muito de ouvir, mas a minha obrigação, como eu tenho sempre com meus pacientes, pacientes, cara a cara, ou mesmo aqui no parênteses do intestino, tem pacientes que infelizmente vão ter sintomas para o resto da vida. Que terão que fazer tratamentos por quase toda uma vida para prevenir essa síndrome pós-colicistectomia. Que tratamento você usa, doutor Fernando Lemos? Você trata com sintomas. Você tem refluxo biliar? Você usa algum protetor do estômago como se fosse tratar um refluxo ácido. Ok? Obviamente usa-se por um período até poder amenizar os sintomas e começar ao fígado a entender que não tem mais a reserva. Então, a produção de bilha começa a ser diminuída aos poucos. O organismo consegue fazer essa adaptação. Como eu falei, a maior parte das pessoas se adapta normalmente. Mas até às vezes chegar essa adaptação, você tem que usar algum protetorzinho do estômago. Náuseas de vômitos. Usa algum tipo de remédio para a parte de análise de vômitos. Eu, justamente, quando o paciente tem náusea e vômito, eu já uso associado a algum protetor do estômago. E algum remedinho específico a partir de náusea. Eu gosto muito da onda Ancetrona, né? Que é o Nauzedron. Que é o Vonal. Tem inúmeras outras marcas no mercado. Uso se for necessário, né? Pacientes que têm diarreia, muitas vezes eu trato com probióticos. Nós temos um vídeo interessantíssimo aqui que fala por que eu uso probióticos diariamente. Outros pacientes eu uso medicamento que eu uso para a síndrome do intestino irritável. Que ajuda a diminuir um pouco o movimento intestinal. E isso melhora, às vezes, essa síndrome pós-colestectomia que dá diarreia. Outros pacientes, e muito comum que tem diarreia, eu uso um medicamento chamado colestiramina. Em média deu 8, podemos chegar até 16 gramas por dia para diminuir um pouco a diarreia. Porque essa colestiramina, ela auxilia para diminuir a absorção desses sais bilhares, né? Da bilha, que é eliminada mais em grande quantidade, né? As dores abdominais, tu utiliza algum remédio antispasmódico ou até um medicamento para a síndrome do intestino irritável que muitas vezes eu utilizo também para a síndrome pós-colestectomia. Isso é uma conduta minha que geralmente eu vejo que tem bastante resultado, ok? Mas assim, eu gostaria de frisar um detalhe antes de acabar esse vídeo. Sempre antes de você diagnosticar e achar que essa síndrome pós-artirada e visível, você tem que descartar alguns detalhes. Tem que descartar se não ficou algum cálculozinho residual no colédico, que é o canal que sai da vesícula. Que às vezes por manipular a vesícula pode acontecer de um canalzinho, passar por um cálculo, passar por esse canalzinho e ficar ali no colédico. Tem que ver se não está com alguma pancreatite pós a cirurgia. Se você começar a ficar amarelado, que é ictério, com a esclera, com a parte branca do olho aqui, ficar amarelado, aí você não pensa em síndrome pós-colestectomia. Você tem que comunicar urgentemente com o seu médico que lhe operou para poder ver se não deu alguma obstrução na parte da bile. Apenas um detalhe agora mais técnico aqui. Saiu alguns estudos mostrando que tentou se fazer uma coisa chamada de esfinterotomia para melhorar essa síndrome pós-colestectomia. Na saída do dodeno, ali tem um localzinho que é onde sai a bile chamado papila. Ali desemboca-se juntamente o canal que leva a bile como o canal que leva o suco pancreático. Tem um nome chamado esfíncter de ódio. Muitas pessoas pensaram, a pessoa está com síndrome pós-colestectomia, então talvez facilitar um pouco essa saída, fazendo uma liberação, você faz por endoscopia mesmo. Só que os estudos mostraram que não tem benefício nenhum fazer essa esfinterotomia. Então, se o teu médico te indicar a esfinterotomia apenas para uma tentativa, o interessante é dar uma olhada, uma pesquisada na literatura que não mostrou grandes benefícios. Ok? Eu agradeço a sua atenção. Mais uma vez eu convido, se inscreva no canal, quem não é ainda inscrito, compartilhe esse vídeo, você vai ajudar muitas pessoas que estão preocupadas o porquê operar na vesícula e continuar com os sintomas. Se quiser dar um curtir nosso canal, aqui eu também te agradeço. E principalmente, procure um médico que lhe operou, procure um especialista para poder lhe orientar de forma mais clara o que você tem que usar para tratar essa síndrome que é muito chata e frustrante para os pacientes. Dizer, eu operei por uma coisa, eu continuo com os sintomas. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.